Diretoria da creche e voluntárias do Clube das Mãezinhas realizaram pelo segundo ano consecutivo o evento denominado 12 Horas do Bem que aconteceu na Casa do Médico localizada na Avenida 23, número 1419 O evento teve início às 11 horas da manhã com o término previsto para as 23 horas e com adesão a preço simbólico e uma infinidade de expositores peças exclusivas e bem confeccionadas à mão toalhas de mesa, produtos importados artigos natalinos e até joias lindíssimas e de extremo bom gosto foram expostas ali A presidente da creche e Clube das Mãezinhas considera um sucesso a segunda edição do evento Foi ótimo, superou as nossas expectativas vários expositores e o dia foi muito bom gostoso, um dia descontraído então, quer dizer, só no final que nós vamos saber mesmo quanto nos rendeu Toda verba arrecadada já tem destino certo e vem em boa hora Dentro de nossas necessidades é um resultado que não vai dar para suprir porque só com a exigência do corpo de bombeiros nós temos que estar disponível com mais de 20 mil reais para essa exigência e precisamos de uma caixa de água urgente de 5 mil litros e o forro de uma das nossas salas também desabou Então, isso é para ajudar a amenizar nossos problemas e vem aí também o décimo terceiro E aí 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 E aí